Item 5, processo 48.500, 36.01, 2013, 92. Solicitação da revisão extraordinária dos limites de duração equivalente de derrução com unidade de consumidor e frequência equivalente de derrução com unidade de consumidor da Companhia Hidroelétrica São Patrício, para o período de 2013 a 2016. Diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Pô, Zé, cara, você já atrapalhou aqui a sequência. Mas ainda estão bem. Agora dá um tempo aí, né? Pensei que você já ia para o bloco, já estava acabando. Pronto, está na mão. Em 10 de nove de 2012, a ANEA publicou a resolução autorizativa, a qual estabeleceu os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os conjuntos de unidade consumidora da FESP, para o período de 2013 a 2016. Em 17 de 4 de 2013, a CHESP solicitou a revisão extraordinária do limite dos seus indicadores de DEC e FEC, alegando a deterioração do seu sistema de supridor. A distribuidora solicitou também o agendamento de uma reunião com a SRD para tratar do pedido, o qual foi realizado em 21 de 6 de 2013. Na reunião, a SRD solicitou mais detalhes quanto ao problema do suprimento enfrentado pela CHESP. Em 25 de 6 de 2013, a CHESP encaminhou a ANEA as informações complementares. A nota técnica 204 da SRD, de 22 de 8, contém a análise do pleito da CHESP e apresenta a proposta de revisão extraordinária do limite DEC e FEC para o período de 14 a 16, a ser submetido à audiência pública. Em 2 de 9, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Procuradoria. Aqui a matéria no âmbito da competência de regulação da ANEL, o artigo 3º, inciso 19, está em condições de ser deliberado pela diretoria. No ano de 2012, a CHESP passou por revisão da tarifária periódica, ocasião em que também foram discutidos o limite DEC e FEC dos conjuntos da distribuidora para o período de 2013 a 2016. A discussão culminou na publicação da resolução autorizativa 3.663, de 2012. Segundo a SRD, durante a análise dos limites de DEC e FEC da CHESP, ficou clara a deficiência do suprimento da distribuidora, conforme detalharam as notas técnicas 84 e 128, ambas da SRD de 2012, as quais foram submetidas à audiência pública 46. Nas análises referidas na tarifária, o limite do FEC foi definido com base nessa deficiência. Conforme relata a SRD, naquele momento, havia uma expectativa de melhoria do suprimento da distribuidora, uma vez que a CHESP era suprida pela CELGD em 34.5 KV, em uma conexão à subestação Rialma. Na ocasião, a CHESP estava negociando a aquisição da referida da subestação, o que de fato ocorreu, modificando o ponto de suprimento da distribuidora para a subestação da rede básica de Itapaci, suprida em 230 KV. Assim, as interrupções ocorridas na subestação Rialma deixaram de ser contabilizadas como externas ao sistema de distribuição da CHESP, uma vez que a subestação passou a ser operada pela empresa. No entanto, a expectativa de melhoria do suprimento não se confirmou. Ao contrário, tem sido observada uma deterioração dos indicadores externos da distribuidora entre 2012 e 2013, devido a diversas interrupções do sistema de suprimento com duração relativamente curta, as quais afetam significativamente o indicador FEC. Aí tem uma figura que apresenta o FEC-Gurach-CHESP, segregado em interno e externo. Para o ano de 2013, é mostrada a média móvel, etc, etc. Então, se observa que o FEC externo, que é o mais escuro, se considerar as interferências externas, ultrapassa bastante o limite estabelecido. A CHESP afirma que a entrada de uma grande carga, que é a mineradora Angra-America, com 210 MW, na subestação Barro Alto, em 2011, sobrecarregou o sistema de transmissão da região. Segundo a CHESP, essa carga deveria ter sido ligada juntamente com a entrada em operação de um novo circuito na linha de transmissão Serra da Mesa Barro Alto, o que não ocorreu. Assim, a CHESP alega que o problema de estabilidade na linha tem provocado ocorrência de curta duração, com cerca de 4 a 6 minutos, as quais pouco influenciam no DEC, mas são contabilizadas no indicador FEC. Essa carga de 210 não é da CHESP, não, deve ser da... Ah, ok, foi uma distribuidora tão pequena com a carga dela. Além disso, a distribuidora apontua que há muitas ocorrências motivadas por descargas atmosféricas, que causam a interrupção na linha de transmissão Barro Alto do Itapacia, afirmando que pouco há a ser feito para a melhoria dos índices atuais. Para a CHESP, a solução do problema apenas se dará com a entrada em operação do segundo circuito dessa linha, cuja energização está prevista para o segundo semestre de 2015. Embora essa obra está prevista para ser licitada este ano, conforme o edital de leilão de transmissão 0713, previsto para 14 de 11. O edital está disponível para contribuições na AP100. A linha em questão se trata do lote D do leilão, cujo prazo previsto para a conclusão é 30 meses. Em sua análise, a SRD avaliou que, relativamente aos indicadores de 2013, o preto não pode ser aceito, pois isso se configuraria na alteração de limites que já estão sendo aplicados. A área afirmou que os indicadores individuais possuem limites mensais e trimestrais anuais obtidos de uma relação com os indicadores DECFEC, que já existem compensações pagas aos consumidores por violação de limites mensais e trimestrais e outras a serem pagas com base nos limites anuais. Avaliou ainda a SRD que a alteração de limites durante o ano tornaria o entendimento dos limites das compensações a serem pagas bastante confuso para os consumidores com o que estou de acordo. Com relação ao limite para os anos 2014 e 2015, a SRD entendeu que a situação do indicador DECFEC da despidora é realmente crítica, tornando difícil o cumprimento dos limites definidos pela resolução autorizativa 3663, dada a instabilidade do suprimento da despidora. Entretanto, a SRD afirmou que não cabe a elevação dos limites globais propostos pela empresa, tendo em vista que os limites DECFEC e da CHESP são os mais elevados da região do Centro-Oeste. Desse modo, a SRD propôs a manutenção dos limites de FEC de 2013 para os anos 2014 e 2015, permanecendo inalterados os limites de 2016. Para o indicador DECFEC, a SRD concluiu que não há necessidade de uma alteração dos limites. E aí tem como é que ficaria agora a proposta feita, que é o FEC da, o verde é o FEC da resolução que hoje existe, e o laranja, mais a direita, é o que passa a ser, apenas para o FEC. Acho que achei bastante ponderada a posição da SRD, que entendeu como consistentes os argumentos da empresa e concordou com a alteração com o que eu também concordo. Dentro do exposto, que consta do processo, voto para a alteração, tem que ter audiência pública, porque envolve os consumidores, estará audiência pública no período entre 29 e 21 de 10 de 2013, por intercâmbio documental, convido-se a obter subsídios para a revisão extraordinária dos limites de FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CHESP para o período de 2014 a 2016. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública no período de 20 de 9 a 21 de 10 de 2013, por intercâmbio documental, convido-se a obter subsídios para a revisão extraordinária dos limites de FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CHESP para o período de 2014 a 2016. Próximo item. E tem sim.